Pedro, 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 tu me amas O galo canta porque tu choras Pedro, Pedro, será que eu menti? Eu não te disse, eu não te disse, eu não te disse Tu irias me abandonar Sem mim, nada pode fazer Sem mim, nada pode fazer Esqueceu, Pedro, da cruz Eu sinto a sua angústia, sua miséria, sua dor Eu te amo, porque tu choras Porque, Pedro, eu te amo Pedro, Pedro, tu me amas O galo canta porque tu choras Pedro, Pedro, será que eu menti? Eu não te disse, eu não te disse, eu não te disse Tu irias me abandonar Sem mim, nada pode fazer Esqueceu, Pedro, da cruz Eu sinto a sua angústia, sua miséria, sua dor Eu te amo, porque tu choras Pedro, 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 tu me amas O galo canta porque tu choras Horas Pedro, Pedro, Pedro Será que eu menti? Eu não te disse, eu não te disse, eu não te disse Eu não te disse, tu irias me abandonar Pedro, Pedro, Pedro Pedro, Pedro Pedro, Pedro Tu me amas O galo canta porque tu choras Pedro, Pedro Será que eu menti? Eu não te disse, eu não te disse, eu não te disse Tu irias me abandonar Sem nada podes fazer Esqueceu Pedro Da cruz, do alto da cruz Pedro, Pedro Ah, Pedro Do alto da cruz Eu sinto Tua sua angústia Sua miséria Sua dor Mas eu te amo Porque tu chora Pedro, Pedro, Pedro Tu me amas? O galo Canta Consegue ouvir Consegue ouvir Tudo se cumpriu Pedro Eu nunca minto Eu sou a verdade O galo Porque tu chora Porque tu chora O burra Canta Eu nunca me amo Eu nunca me amo Eu nunca me amo Obrigado.